O secretário de governo, Merlong Solano, presidiu hoje pela manhã no Palácio de Garnac solenidade de lançamento do edital de licitação para concessão dos terminais rodoviários de Teresina, Picos e Floriano. O contrato de concessão terá vigência de 25 anos, podendo ser renovado por igual período. No próximo dia 30, vai acontecer a abertura dos envelopes da licitação. Serão considerados vários critérios às empresas concorrentes, como capacidade técnica e financeira, experiência e maior gerenciamento de ortoga. O governo do estado do Piauí será responsável pela fiscalização, qualidade dos serviços, gerenciamento do contrato, regulação de tarifas e embarque, e ainda o combate ao transporte clandestino. Para o secretário Merlong Solano, foi apenas o primeiro passo. Essa lei das concessões é de 1995, a das PPPs é de 2004, mas o Piauí, assim, meio conservador em matéria de novidades, somente agora ousa trazer para o serviço da sociedade esse novo caminho, que é um caminho em que o estado não abre mão da sua responsabilidade de prestar serviço, mas o faz em parceria com a iniciativa privada, destinando à iniciativa privada certas ações para as quais ela é melhor qualificada do ponto de vista financeiro e, principalmente, do ponto de vista gerencial do que o poder público. Durante a solenidade, o secretário Merlong Solano, do governo, anunciou que as PPPs vão continuar. E já anunciou também qual a próxima empresa a fazer parte dessa parceria. Começamos pelas rodoviárias de Teresina, Picos e Floriano. O próximo passo será a nossa central de abastecimento, que é outra área que também é típica de iniciativa privada, que está prestando um péssimo serviço, gerando dívidas para a sociedade. Os estudos já estão bem adiantados. Logo, logo, vocês serão convidados para o lançamento da concessão da nossa SEAP. Com os parceiros, o governo do estado espera das novas rodoviárias maior comunidade e conforto aos usuários. Mudança para melhor, mudança na qualidade da infraestrutura, na qualidade da prestação de serviço. A nossa perspectiva é de que o concessionário, a partir da assinatura do contrato, já assuma, fazendo algumas intervenções básicas, como limpeza, organização interna. E, a partir de agora, a gente passa a ter um serviço de qualidade e com mais eficiência. A superintendente de parcerias e concessões explica como fica a situação dos permissionários, que temem prejuízos. Os permissionários têm o seu direito de preferência preservado. Eles vão ser priorizados dentro dessa nova conjuntura, dentro da mudança que vai haver dentro dos terminais. Esses permissionários serão parte do processo, terão seus direitos garantidos, mas terão que participar como novos atores, com um novo formato e se adaptar às novas regras.